A gente continua fazendo a cobertura da Interplus 2024 para você e agora eu estou com o Guilherme, gerente comercial da ClioPet. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bom, Junior? Show de bola. Primeiro, parabéns, o stand está lindo. Obrigado. O que você está achando da Interplus? Lotada, né? Fira muito boa, muito movimentada, público diferente, público procurando novos produtos. Muito boa. Fira muito boa. Boa mesmo. Superou a expectativa. Está superando, né? Você que está aqui na Interplus, praticamente a parte de fundo aqui do pavilhão principal, mas eles estão na rua principal aqui, na rua D590. Se você está na Interplus, vem conferir as novidades e fala as novidades para a gente que você está trazendo para cá, Junior. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos mostrar aqui. Tá. Vamos chegar. Pessoal, a ClioPet entrou com uma linha diferente. Essa é a linha do polipropileno. São produtos aí que... Porque o PET, a gente trabalha com o PET. Já é tradicional, todo mundo já conhece a Clear. É um PET tradicional, todo mundo já conhece a Clear, um produto de transparência. Sim. Com registro da Anvisa. Material de excelente qualidade. Sim. Mas a gente gosta de inovação. Então a gente lançou o PP, que é o polipropileno. Aham. Material que vai para o micro-ondas. Mas, sei lá, vamos lá. Aquelas embalagens para você pôr marmita. Marmita. Tanto produto... Produto que é bom para selagem. Isso. Você já pode... O PP é muito utilizado nessa parte mais de alimento ali, que fica para geladeira, micro-ondas, essas coisas, né? Isso mesmo. Além disso, mais novidades. Lançamos no PET também, o PET com antifog. Ah, que legal. Novidade muito interessante. E é legal, porque vem ver aqui, a gente vai mostrando a prática, mas ó, quando ele não tem antifog, você coloca alguma coisa que está um pouco úmida... Ele embaça. Você não vê o produto dentro, né? Não vê o produto dentro, hein? E você colocando com a linha PET antifog da ClearPET, o produto destaca. Porque, lógico, o PET está lá para destacar o produto, né? Além disso, fica limpo. Você consegue visualizar o alimento dentro da embalagem, né? Aham. E o grande diferencial, ninguém faz isso no Brasil hoje. Isso aí. Vamos mostrar as bobinas aqui, ó, as novidades. Esse ano vocês entraram com a linha PET PE, né, Guilherme? Fala um pouquinho para a gente. Sim, PET PE para essa linha de selagem, né? Uhum. Produtos como presunto, essa parte de frios, que é frigorífico, né? Essa linha para selagem que precisa de uma média barreira e de uma alta barreira também. A gente chama de barreira porque é o tempo que ele dura mais o alimento dentro da embalagem. Vai ter um shelf life maior, certo? Sim. Então a gente entrou com a linha de PET PE. Temos eles em cores, de forma natural, transparente também. Tem o transparente, branco. Branco, preto, verde, marrom. Qualquer cor, Guilherme, o cliente precisou. Qualquer cor, a ClearPET faz. Legal. Aqui a bobina de PP, não é? Bobina de PP. Olha que linda a bobina, gente. Olha que material. E quais os tamanhos de bobina que vocês normalmente oferecem, Guilherme? A gente faz conforme o pedido do cliente. Tá. A gente pode trabalhar ela com uma largura de 20 centímetros a 1 metro e meio. Caramba. Diversifica. Ah, eu quero 1.000 quilos de uma 500 por 300 micras. Eu quero uma de 1.000, que chama 1 metro por 200 micras, a gente faz conforme a necessidade do cliente. Legal. As bobinas de PET tradicional, que a ClearPET é uma das líderes de mercado, né? Olha a qualidade. Olha a transparência. Olha a transparência desse material, né? Sensacional. Uma coisa que eu sempre falo, os laminados da ClearPET são... Transparentes e limpos, né? Sim. Sem pinta. Um material muito bom. Bom mesmo. Para você que está começando no universo da termoformagem, inclusive, toda sucata, a ClearPET pega de volta. Não pega. Não pega. Todo material que gera, que é chamado de Scrap, ou apara, a gente entrega as bobinas, recolhe, traz para a fábrica, processa novamente e devolve em forma de bobina. Legal. Faça um pouquinho mais, Malu, para você mostrar aqui as cores das bobinas, tá vendo? Olha essa aqui, que legal. Esse aqui é da cor do refrigerante, do Guaraná. Sim, ele é feito da cor do Guaraná. O refrigerante não é um material pigmentado. Sim. Então, nós temos material virgem, branco, amarelo, azul, preto, enfim, diversas cores. Mesmo assim, material virgem aqui, lógico, mas a linha da Clear também, tudo com certificação da Anvisa, para fazer embalagem e alimentação. Toda certificada. E nós vamos dar a volta aqui, que nós vamos mostrar o antifogging lá funcionando, ó. Olha que legal. E o estande está lindo, né, Guilherme? Muito bonito. Está muito bonito. Parabéns. Obrigado, Júnior. Você e todo o time comercial. Aqui está a demonstração do que a gente estava mostrando lá. A Clear Pet vindo com mais essa novidade aqui, ó. Quando tem o antifogging e sem antifogging. Olha a diferença que dá, né? Certo. Então, gente, para entender, a gente criou como se fosse um forno para liberar vapor. Sim. Certo? Então, nós temos o mesmo produto, ele contendo o antifogging e sem o antifogging. Aham. Vocês podem perceber que a embalagem que tem o antifogging, ela está limpa, está perfeita. Enquanto a embalagem que não tem o antifogging, ela está embaçada, cheia de gotícula. Não teria como ver o produto, o alimento dentro dessa embalagem. Isso aí. Gente, é isso aí, a Clear Pet. Eu vou deixar os contatos aqui embaixo, o site da Clear Pet, né? Para você entrar em contato com todo o time comercial lá, o Guilherme. Tem de Brasil todo, manda para qualquer lugar. Qualquer lugar do Brasil. Vocês estão com uma planta nova, não está no Nordeste? Temos uma planta nova no Nordeste para atender o público de lá com maior agilidade, maior rapidez e com a mesma qualidade. Isso aí. Você fabrica termoformagem, não conhece ainda a Clear Pet, entre em contato, que você vai se surpreender com a qualidade da Clear Pet. E a gente continua fazendo a cobertura na Interplaz 2024 para vocês. Tchau. 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 Tchau.